Olá, tudo bem? Eu sou o Francisco Filho e não abro mão da sua amizade. Hoje estamos aqui em Jaguaribe, Ceará, uma das regiões onde está havendo lockdown. E nós estamos aqui com ele, o Major Nunes, que é responsável por esses seis municípios aqui da região do Vale do Jaguaribe, e que ele vai nos contar, responder algumas perguntas de pessoas que querem saber, comerciantes e, enfim, muitas pessoas. A dificuldade está grande para os dois lados, tanto para comerciantes como para pessoas. Segundo o nosso Major Nunes, a falta de cooperação, de compreensão de muitas pessoas é que tem causado diversos problemas em nossa região. Major, boa tarde, tudo bem, Major Nunes? O que é preciso que essas pessoas entendam que o melhor para a nossa população nesses dias atuais, com o momento de pandemia? Boa tarde. Boa tarde, é assim, atualmente nós estamos vivendo em uma situação atípica em relação a esse vírus, a essa doença, e que não é só o caso das cidades, nem somente do Estado, é do país e do mundo. Então, diante dessa situação, o governo do Estado, dentro das situações apresentadas, é feito um estudo pela equipe do governo e é decretado algumas situações, algumas ações, algumas medidas para que haja a minimização da doença e da propagação do vírus. Porque, assim, não é a questão do vírus em si e nem da doença, e sim a quantidade de pessoas que ficam doentes, que vão para os hospitais, que acaba causando o colapso do sistema. Em cima dessa situação é que é feita essas medidas para que as pessoas evitem serem infectadas. Então, quando isso é feito, claro que o governo com certeza sabe do impacto econômico, sabe do impacto na vida das pessoas, mas, infelizmente, para o momento é quase que necessário, é quase que obrigatório ser feito isso para que seja evitado a doença e, consequentemente, a morte de mais pessoas. É claro que nesses seis municípios que o Major é responsável, Pereiro, Potiretama, Irassema, Jaguaribe, Jaguaretama, Jaguaribara, é isso? Jaguaribara. Já foi feita alguma medida, está sendo feita algumas medidas com as unidades locais, mas há alguma resistência em algum desses municípios que o senhor teve que tomar alguma medida já de prevenção assim severa? Não, as prefeituras estão colaborando, são os prefeitos, o pessoal da Câmara dos Vereadores, eles compreendam a situação, inclusive, alguns municípios até colocam um pouco mais rígido do que o próprio decreto do governo. Então, em relação a isso, nós estamos tendo apoio e estamos apoiando as prefeituras, haja vista que a Polícia Militar, como está no decreto estadual, é um órgão de apoio aos municípios. O prefeito Celso Gomes, da cidade de Irassema, ele tem se esforçado no máximo, orientando com carro de som, agentes de enemia, pessoas dos postos de saúde, ele tem feito de tudo para eliminar esse tipo de propagação. Além disso, ele tem agradecido a Polícia Militar, inclusive mandou cumprimento para o senhor aqui, e quero dizer assim, os comerciantes estão reclamando, desde um ano, no início da pandemia, eles estão sem, ou seja, sem movimentos, sem receber. Aí eu queria saber do senhor, o que pode ser feito para melhorar, há alguma mudança, alguma coisa que pode ser feita para que eles possam atender, o que pode, o que não pode no município em geral? Bem, primeiramente, nós, a gente sabe da situação, a gente tem noção da situação desse problema, o decreto estadual, que é onde os prefeitos estão se baseando, ele diz o seguinte, ele proíbe, ele suspende a atividade econômica de meios não essenciais, como também a prestação de serviço. Agora, assim, infelizmente, atualmente é necessário, as pessoas agora, competem às pessoas que colaborem, que tenham a questão da colaboração para que, depois do dia 21, seja, comece a real a abertura do comércio. Mas, infelizmente, atualmente, assim, o comércio fechado, realmente, a gente sabe do problema, a gente sabe que as pessoas se sentem, a gente sabe. Mas, infelizmente, assim, está num decreto, né, do estadual 33, 980, que fala sobre, especificamente, desse lockdown, mas que, na verdade, seria a restrição rígida, que proíbe o uso, desculpa, que proíbe o comércio, proíbe o resto de restaurantes de estarem funcionando. Inclusive, proíbe a questão, também, de atividade física em locais públicos, né? Então, é uma coisa que as pessoas, tendo essa questão dessa semana, né, porque hoje é segunda-feira, né, dia 15, até o dia 21, dá seis, seis dias, as pessoas tendo essa colaboração, colaborando, evitando aglomeração, que é o principal, porque, assim, o que a gente vê muito, as pessoas ainda continuam teimando, as pessoas ainda não estão conscientes. Tá certo, no próprio lockdown, diz algumas medidas de exceções, né, que, por exemplo, uma loja de construção, pet shop, farmácia, supermercado, existem as exceções de estarem funcionando, mas tem a questão do atendimento às regras sanitárias. E a gente ainda vê, ainda vê, ainda as pessoas insistindo, teimando, pessoas se aglomerando, contrário ao, até, contrário à indicação do governo. Com certeza, as pessoas obedecendo vai acabar, mas as pessoas desobedecendo, continuando o ciclo de transmissão do vírus, essa pandemia não vai acabar agora. Então, compete, não jogando a culpa para as pessoas, mas as pessoas, o povo, é o grande colaborador. Se o grande colaborador não está colaborando, vai continuar o problema. Então, é necessário que as pessoas tomem consciência de evitarem a aglomeração, evitarem estar se expondo sem necessidade, usar máscara, lavar as mãos, o álcool álcool em gel e colaborar até fazer o atendimento. A questão da bebida alcoólica, ela está proibida a venda em todo o estado do Ceará também, a questão, ou só aqui em alguns municípios, isso realmente está no decreto? Não, no decreto estadual não fala em proibição de venda de bebida alcoólica. Isso aí parte de alguns prefeitos que fizeram em seus decretos municipais essa proibição. num decreto estadual, o que fala tem a suspensão da venda de bebida para consumo no local. A gente vê que alguns comércios continuam abertos, eles insistem em abrir, alguns restaurantes, alguns bares, não quer dizer que estão vendendo bebida alcoólica. Mas para essas pessoas que insistem, qual seria a pena para essas pessoas que insistem, se for necessário, se insistirem e não quiserem obedecer, qual seria a correção para esse pessoal? Bem, o decreto estadual, ele é um decreto sanitário. Por ser um decreto sanitário, deve ser cumprido. Então, quando a pessoa não obedece, ela está infringindo no artigo 268 do Código Penal, que é não obedecer decreto sanitário para impedir propagação de doença contagiosa. Então, pode ser conduzida a delegacia, vai responder um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, vai responder no judiciário. E assim, às vezes as pessoas têm uma certa interpretação que vai para a delegacia e é liberado. Eu assinei lá e fui liberado. Não é bem assim. No momento, a pessoa é liberada, mas o processo vai responder. E qual a consequência disso? Uma pessoa, um exemplo, bem comum, né? Você vai para uma entrevista de emprego, na entrevista te pedem uma ficha corrida, uma folha corrida, e vai lá constar que você foi preso de acordo com a lei tal, no artigo tal. Ou seja, a pessoa vai ficar marcada por conta da desobediência. Exato. Então, para que você entenda bem melhor o que o Major está dizendo, o melhor não custa nada obedecer até, seis dias são, até segunda-feira que vem, se não me engano, e isso é o melhor para todos e evita, assim, a propagação da doença. E também continua sendo como um exemplo de um bom cidadão, não é isso, Major? Exato. É o que nós pedimos. A polícia militar, ela não está contra o cidadão, pelo contrário, está do lado do cidadão. As nossas ações são unicamente para o bem da sociedade. Se nós estamos cobrando, se nós estamos sendo até de maneira mais incisiva para fiscalizar esse decreto, não é porque o Major Nunes, não é porque o sargento, o subtenente que está na cidade, ele é ruim. É porque esse pessoal querem o bem da população. Major, muito obrigado por as suas explicações, muito obrigado por a sua clareza mediante dos fatos e foi uma honra conhecer o senhor. Um prazer, viu? Vocês não podem trocar a mão, mas muito obrigado. De nada. Precisando, não somente para você, mas também para toda a comunidade da região, se precisar de alguma situação, pode ter certeza que a polícia militar estará de portas abertas. Obrigado. Aqui de Jaguarim, do quartel da polícia militar, com o Major Nunes explicando para você, Francisco Filho, com imagem de Alisson Duarte, para a redação da TV Irassema.